A Paz do Senhor Jesus, este é o canal Hildo Pulsini, onde nós estamos fazendo a leitura do livro 5 votos para obter poder espiritual de A.W. Tozer. Seguimos agora a leitura no quarto voto. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. O amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8 O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Se você sabe alguma coisa que possa vir a obstruir ou ferir a reputação de um dos filhos de Deus, enterre-a para sempre. Busque um pequeno jardim atrás da sua casa, um lugarzinho em alguma parte, e quando alguém se aproximar de você com alguma história de maledicência, leve até ali e sepulte-a, dizendo, Aqui jaz em paz a história sobre meu irmão. Deus tomará conta daquela história com o critério com que julgades sereis julgados. Mateus capítulo 7, o verso de número 2 Se quer que Deus seja bondoso com você, terá também de ser bondoso com seus outros filhos. Você dirá, Mas isso não é a graça. Bem, a graça é que fez você entrar no reino de Deus. E um favor imerecido. Porém, depois de você assentar-se à mesa do pai, ele espera poder ensiná-lo como se portar à mesa. E ele não lhe permitirá comer enquanto você não obedecer à etiqueta de sua mesa. E que etiqueta é essa? É que não conte histórias sobre os irmãos que estão assentados à mesa com você, não importando onde congregaram, a nacionalidade ou acontecimentos do passado. Quinto voto. Nunca aceite qualquer glória. Deus é zeloso de sua glória e não a dará a ninguém. Ele não irá nem mesmo compartilhar sua glória com quem quer que seja. É muito natural, diria eu, que as pessoas esperem que, talvez, seu serviço cristão lhes dê uma oportunidade de demonstrar seus talentos. Verdadeiramente querem servir ao Senhor. Mas também querem que os demais saibam que estão servindo ao Senhor. Elas querem ter reputação entre os santos? Este é um terreno muito perigoso. Buscar reputação entre os santos? Já é ruim o bastante procurar reputação no mundo. Mas é pior procurar reputação entre o povo de Deus. Nosso Senhor desistiu de sua reputação e devemos fazer isso também. Meister Eckert Certa ocasião pregou um sermão sobre a purificação que Cristo fez no templo. Disse ele Ora, nada havia de errado com aqueles homens que vendiam e compraram ali. Nada havia de errado em trocar dinheiro ali. Aquilo tinha de ser feito. O pecado deles se resumia no fato de fazerem isso para ter lucro. Eles ganhavam certa porcentagem ao servirem ao Senhor. E então, Eckert fez a aplicação. Quem quer que sirva por uma comissão, por um pouquinho de glória que possa tirar desse serviço, é um comerciante e deve ser expulso do templo. Concordo plenamente com isso. Se você está servindo ao Senhor e quase sem perceber, talvez inconscientemente mesmo, espera obter uma pequena comissão de 5%, cuidado! Isso irá espantar o poder de Deus e seu espírito. Você precisa determinar que nunca irá aceitar qualquer glória, mas cuidar para que Deus receba toda. Finalizamos aqui o quarto e o quinto voto. No próximo áudio, estaremos dando sequência à leitura desse livro. Se ele tem sido uma benção para você, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações, e compartilhe com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas. Que Deus te abençoe, e fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe,